Está gravando? Está gravando já, né? Sim, sim, já está gravando. Já está gravando sim, perfeitamente. Bom dia a todos, a todas e a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Bem, para quem, muita gente da GVE eu já conheço, para quem não me conhece, eu sou Alexandre, sou coordenador e diretor do CRT e do STI. Hoje nós vamos fazer uma reunião para falar sobre o pré-suplementar. O Estado de São Paulo vem, nos últimos anos, investindo muito nessa nova tecnologia de prevenção. E a ideia nossa, quando você estende isso para a rede suplementar, é aumentar o acesso para as pessoas em relação a esse tipo de prevenção. Isso também ajuda com que os serviços públicos consigam também criar um pouco essa demanda e passar essa demanda também para o serviço privado. como hoje é, já todos nós conhecemos, em relação aos antirretrovirais. Isso já acontece no Estado, isso já acontece no Brasil, onde as unidades privadas fazem o atendimento dos seus usuários e retiram o medicamento na rede pública. Bom, nós estamos aqui hoje com a equipe, nossa logística de medicamento, a nossa área de enfermagem, a nossa área de assistência, e vamos aqui conversar sobre o pré-suplementar e tentar, junto com o Ministério, tirar todas as dúvidas dessa nova tecnologia que nós estamos implantando no Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos a todos, um bom dia a todos e um bom evento para todos nós. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Queremos agradecer a participação aqui do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, aqui conosco, na figura do Tiago, não sei se Juliana, a Ana Collin, enfim, a equipe toda que costuma... Eu não estou vendo vocês, mas, Tiago, vocês estão aí? Estamos sim, os três. Bem-vindos, viu? Muito obrigada pela colaboração na reunião de hoje. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão. Vai ser uma oportunidade única da gente tirar um monte de dúvidas, refletir, aprofundar e avançar aqui com a PrEP no Estado de São Paulo. Aqui estamos também, depois eu gostaria que as pessoas se apresentassem aqui ao meu lado. Quem é que está aqui comigo, por favor, que vocês devem conhecer aí na ponta. Começando? Pode falar. Isso, vamos fazer uma rodada aqui. Abaixa a máscara para ver o posto ou não? Pode pegar isso. Não, não, não. Bom dia, eu sou a Nilva, infectologista da gerência de apoio técnico, velha conhecida de vocês aqui, lidando mais com a questão de rede laboratorial e logística de medicamentos. Bom dia, eu sou a Cristina, enfermeira, coordenadora de enfermagem e trabalho na gerência de assistência dos serviços industriais. Bom dia, eu sou a Edja, sou farmacêutica, responsável pela logística de ARB. Bom dia. Eu sou a Ana Clara, por favor. Já fui, já fui. Bom dia, eu sou a Maria Clara, sou aqui da diretoria técnica do CRT-DSA e também da coordenação do Programa Estadual do CRT-DSA. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos alentar aqui também da coordenação do CRT-DSA e da diretoria técnica do CRT-DSA. Bom dia. E bem-vindos num momento muito especial, porque hoje nós estamos entre convidados das DRS, GVEs, unidades dispensadoras de medicamentos, medicamentos, serviços de PrEP, coordenações municipais, interlocutores de STI nos GVEs. Então, para a gente, isso é um momento muito especial de reunião de diferentes atores nesse processo, que vão ajudar a gente a avançar bastante na implementação da PrEP, como vocês vão poder ver, e vão poder contribuir, ajudando a gente a encontrar caminhos viáveis, facilitando a implementação, facilitando o acesso da PrEP no estado de São Paulo. Então, obrigada a presença de todos. Esperemos que seja uma reunião bastante produtiva, no sentido de encontrar esses caminhos que a gente vai construir juntos. Muitas questões são novas para todos nós. Então, aquilo que a gente puder encaminhar hoje, a gente vai encaminhar. E outras questões, se a gente não tiver uma resposta hoje, a gente vai encaminhar para vocês futuramente, mas é importante que a gente amadureça essa reflexão, essa proposta do Ministério da Saúde na ampliação da PrEP. Bom, como é que a gente vai funcionar hoje? Eu pretendo fazer para vocês todos um pequeno panorama de como é que a gente está com a PrEP hoje no estado de São Paulo, porque muitos estão aqui há muito tempo com a gente, e outros chegaram mais recentemente, e outros estão se aproximando, talvez, por primeira vez hoje, deste grupo de pessoas que fazem esse esforço na implementação da PrEP. Então, é isso. Vou fazer uma breve apresentação. Passo a palavra ao DCCI, que fará o detalhamento das propostas, da ficha resumida e da implementação da PrEP para a dispensação de usuários do setor, de serviços do setor privado, e aí a gente, enquanto isso, pessoal, já está aqui prontinho na equipe para ir recebendo as perguntas de vocês no chat, vocês coloquem as dúvidas no chat, que a gente vai procurar contemplar todas as dúvidas e reflexões de vocês aqui. Então, nós teremos praticamente meia hora, metade da reunião de apresentação e a outra metade de discussão. Então, vamos em frente. Mais uma vez, Denise Lotufo, Estevam, a nossa gerente aqui na área de assistência, está conosco, remotamente, escondidinha nos quadradinhos de vocês. Né, Denise? Então, vamos lá. Estou aqui, sim. Isso aí, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar alguns slides, vocês me perdoem, eu vou passar alguns slides, assim, bem brevemente, porque é apenas uma introdução que eu acredito que o Tiago deva retomar posteriormente. Então, onde nós estamos? Nós começamos em 2018, e então temos aí dois, três anos já de trabalho. Nós estamos falando da PrEP, da profilaxia pré-exposição ao HIV, que já sabemos é segura e bem tolerada. Faz parte da prevenção combinada como uma das tecnologias de prevenção disponíveis hoje, realizada com medicamentos antirretrovirais, uma prevenção, uma tecnologia biomédica de prevenção. Ela é voltada particularmente aí para populações e grupos mais vulneráveis ao HIV, gays, outros HSHs, pessoas trans, trabalhadores do sexo, casais sonodiscordantes, dentre outros. E aí, uma situação especial, né, no segmento da PrEP, que a gente tem o primeiro atendimento, o retorno de 30 dias, e usualmente um acompanhamento de três em três meses, mas, extemporaneamente, em tempos de COVID, a gente faz os retornos de quatro em quatro meses. O Ministério prevê a telemedicina no atendimento da PrEP, e propõe algumas estratégias de redução de idas dos usuários aos serviços de saúde. A sua tela não está compartilhada. Minha tela não está compartilhada? Não. Então, não entendo. Deixa eu ver. Volta. Volta. Ninguém me avisou? Eu avisei. Obrigada, hein, Milva, você é minha amiga. E agora? Vamos ver. É um fiasco, né? Fala a verdade. Agora sim. Agora tá? Agora tá. Tudo bem que demorou um pouco para cair minha ficha. A minha? Isso aí é minha, então. E agora? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A gente tem alguns ofícios circulares falando dessa proposta de telemedicina. Agora, eu quero lembrar, e eu gostaria de primeiro, fazer toda a nossa comemoração no sentido de verificar que o nosso país é um dos que ofertam PrEP em larga escala no nosso planeta, vamos dizer assim, né? E a gente aqui no Estado de São Paulo começa em 2018, né? E vai logo expandindo até chegar nos dias de hoje. A gente passa por duas ondas de implantação, muitos webinários, muita capacitação, muita articulação com municípios e regionais, muita participação de todos vocês, muito interesse pela implantação da PrEP no nosso Estado. Isso a gente já comemora desde já. Em 2019 para 2020, a gente tem uma excelente notícia, né? pioneiros foram, foi o Corém aqui no Estado de São Paulo, que introduziu o enfermeiro como prescritor da PrEP, o que foi um enorme avanço nas possibilidades da nossa ampliação. E a gente avança de tal forma que a nossa meta hoje é, do ponto de vista do PrEP-SUS, que a gente está chamando a PrEP no setor público, é a chegada da PrEP em 145 municípios prioritários para o controle da AIDS. Está aqui o parecer do Corém, para quem ainda não conhece, eu recebi perguntas de gente que ainda não está sabendo disso, mas estamos aqui reforçando, está aqui a Cristina, nossa coordenadora da área de enfermagem, não é, Cris? A gente só tem a comemorar, não foi isso? Só. Tivemos uma reunião ali em 2019 já com o Corém. Algum empecilho, Cris, para a PrEP ser realizada por enfermeiros? Não, não, de forma alguma. Na realidade, o parecer do Corém é de 2019, em 2020, nós fizemos em junho a reunião introduzindo o enfermeiro como prescritor de PrEP e estou, né, de curiosidade das pessoas acessarem, tem um parecer do Corém, que é o 33 de 2019, que explica, né, a introdução do enfermeiro como prescritor para PrEP e PEP, e no caso, reportar a questão da abordagem do sindromo que é este texto. Está tudo envasado no PCDT, as pessoas têm uma grande dúvida com relação a precisa fazer um documento para o Corém me respaldar? O Corém e o COFEM também, né? Atualmente, né? Atualmente, a partir do momento que existe um protocolo clínico que é o PCDT do Ministério da Saúde, especificamente para orientar a conduta de PEP e PrEP, só isso já dá o envasamento teórico e o respaldo técnico dos profissionais de enfermeiras. É, a gente já tem até algumas notícias para dar hoje. Você vê, quando a gente olha o cadastro dos serviços hoje, para a gente já ficar feliz, já está tendo um retorno nisso, a gente tem 114 médicos, 84 enfermeiros prescritores, 36 farmacêuticos e 17 cirurgiões dentistas. Então, a gente já tem no cadastro do serviço essa informação mostrando a presença do profissional enfermeiro aí, né? Uma coisa que a gente vai de passagem aqui já é contar para vocês e aí a gente um pouco pergunta, né? Por que que a gente tem 23% dos serviços de PrEP sem autoteste, né, gente? Todo serviço de PrEP pode fornecer autotestes para os seus usuários de PrEP e na farmácia, junto com quando entrega a medicação, entrega o autoteste. A gente tem ali 23% ainda sem esse insumo de prevenção na farmácia. E olha que bacana, gente, a gente olhar nesse gráfico, a presença já da prescrição do enfermeiro em 20% das dispensações realizadas em 2021. Então, vem não crescendo, né? O número de enfermeiros está lá e as prescrições estão paulatinamente aumentando, mostrando que a gente está, então, incorporando essa atividade na rotina do enfermeiro da unidade. Já são ali, ó, 5.432 prescrições, dispensas realizadas, prescrições para dispensa pelo enfermeiro, sendo 20.267 dos médicos. Olha só, outra coisa para comemorar e para analisar. Agora, do ponto de vista geral, a gente tem aqui duas linhas, uma azul e uma vermelha, mostrando para a gente desde o início da implantação a linha azul, a linha de entrada de gente nova na PREP, tá? Então, quando a gente olha para essa linha azul, a entrada de gente nova para a PREP, a gente já tem, então, 20 mil pessoas no estado de São Paulo, 209 pessoas que tiveram a primeira dispensa de PREP, tá? e 88.698 dispensas ao todo. Agora, olha só que interessante aquela barriga que a gente vê que quebrou a nossa tendência de aumento, que foi justamente em março do ano passado, onde a gente tomou um baque com a pandemia de COVID-19, que, então, daí reduziu aquela tendência de aumento, quebrou aquela tendência de crescimento nas dispensas de PREP no estado. Mas já estamos retomando, podem ver aí, em maio de 2021, como a gente consegue retomar e agora fica em frente. Então, está lá. Boa notícia é que entre 19 e 20 a gente tem muita gente diminuindo a oferta e interrompendo e em 2021 já uma porcentagem menor de municípios diminuindo a oferta de PREP. Lembrando a vocês que talvez estejam chegando agora ou o Tiago talvez reforce isso, que tem na página do Ministério essa página sobre PREP com vários materiais, indicadores, notícias, biblioteca, um lugar que todos nós devemos utilizar e consultar na internet. Aqui, como documentos referenciais, eu lembro a vocês que todo município que está iniciando tem um passo a passo que a gente envia para vocês quando vocês comunicam a gente que vão implantar a PREP nesse prepsus arroba CRT você recebe o seu passo a passo. Essa é a página do Ministério com os indicadores, com as principais informações, informações de perfil que a gente pode consultar por unidade da federação. No caso de São Paulo aparecem as informações do município também. Então, aqui a gente tem, nós representamos hoje em torno de 44% das PREPs brasileiras dispensadas no Brasil. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, e aí vocês têm essas três linhas, uma amarela, uma vermelha e uma em cinza, amarela é Brasil, o vermelho estado de São Paulo e cinza é município. Quando a gente olha para essas três linhas, e aqui o município de São Paulo também está dentro do estado, a gente vê que o estado aparece acima, isso, acima do município, porque está junto. Agora, quando eu separo, olha que interessante, o município puxa, o município de São Paulo hoje, ele é o carro-chefe da PREP no nosso estado e a gente precisa ver o ensino. Alguém tem um vídeo aberto aí daquela microfonia que dá um som bem estridente aqui no ouvido da gente. Então, quando a gente olha para o município de São Paulo hoje, ele é inequivocamente o carro-chefe da PREP no nosso estado. Então, isso é um recado para a gente do interior, pessoal, vamos alavancar a PREP no nosso interior. Hoje, a gente tem no município, pelo menos até maio, a gente tem praticamente sete PREPs por 10 mil habitantes, no estado a gente tem uma média de quatro e aí o interior todo está abaixo disso, com preocupantes, nenhuma PREP nas DRS de Araraquara e registro. Muito preocupante para a gente isso. Começamos assim, essa é a nossa fotografia do início, e hoje como estamos? Hoje estamos assim, muito melhor do que no passado, nós temos hoje 124 unidades em 54 municípios. O que vocês veem nesse mapa? Em cinza são os municípios prioritários que potencialmente poderiam ter PREP. Em azul são os que têm PREP hoje com dispensação registrada no Ciclom. Quando a gente olha do ponto de vista do GVE, que cada interlocutor está cuidando do seu território, o que a gente vê? Algumas regiões muito descornecidas, registro, Itapeva, ali para cima a gente vê Jales, presidente Venceslau, e o que isso significa para essa reunião de hoje? Se eu olho em azul e tenho nada em volta desse território, isso significa que aquela UDM, por exemplo, vai concentrar a dispensação, se ele estiver trabalhando com uma diretriz regional, de regionalização da dispensação, ele vai ficar sobrecarregado com a demanda do seu entorno. Então, o primeiro recado para a gente, eu acho que olhando para esse mapa, é se todos estivermos dispensando PREP, PREP SUS, nós estamos diluindo, nós estamos capilarizando e diminuindo o trabalho das UDMs que atualmente podem estar sobrecarregadas atendendo usuários de outras regiões. aqui a gente olha no gráfico, gente, para ter uma ideia mais clara, por GVE, do número de municípios que a gente tem implementado a PREP e o que a gente pode avançar. Então, quando eu olho para o GVE, fica mais grave a situação, porque eu olho o GVE de Araraquara, Caraguai, Itapé, Vajales, Marília, Presidente, Leitura e Registro, sem nada, nenhuma PREP. Eu olho o capital, claro, é um município só, Presidente, Prudente, que tem um município, aí a CIS também, eles não têm para onde avançar em termos de... A CIS ainda tem, mas o Presidente Prudente é só um município, então ele atende toda aquela região. Agora, já descendo, vendo a CIS, Barretos em geral, aqui de Ribeirão Preto para cima, estão acima da média, mas ainda tem um potencial enorme de implantação, são mais... A gente pode implantar ainda 91 municípios, é coisa para caramba, né? Está aqui o pessoal que está com maior dificuldade, a gente tem um potencial de implantação de 91 municípios, a gente precisa avançar nisso, vamos pensar hoje o quanto que isso pode estar facilitado, do ponto de vista das DRS, vocês que são das DRS, estão com a gente, vejam aí, em amarelo, tudo isso é potencial de dispensação de PrEP, tá? Do ponto de vista das DRS, quais são aí as regiões mais favorecidas e as menos favorecidas em termos de oferta de PrEP? Vejam aí na tabela de vocês, Barretos e Franca são as regiões que estão com a porcentagem de municípios implementados acima da média, né? Enquanto que Marília, presidente prudente de São João e Bauru, abaixo, então, a gente precisa olhar com carinho para isso. Esse é o nosso potencial, isso é o que a gente quer ver, a gente quer chegar neste mapa, do ponto de vista dos municípios prioritários para o controle da AIDS, é essa fotografia que a gente precisa ver no futuro, tá? Isso é o nosso potencial hoje, considerando a rede implantada de serviços de atendimento SUS. Agora eu vou mostrar para vocês, então, a gente tem aqui, a nossa pergunta é até quando a gente vai precisar, quanto prazo nós vamos precisar para chegar nisso? E se a gente olha para as UDMs, que é um aspecto importante da discussão de hoje, as unidades dispensadoras de medicação, eu tenho 139 municípios e 235 unidades, então, se eu olho para, se todas essas UDMs estiverem dispensando o PREP, provavelmente a gente vai estar atendendo o Estado todo e provavelmente a gente vai estar diluindo bastante a demanda que possa vir dos serviços do setor privado. Então, essas são as duas fotografias que eu quero que a gente ponha na geladeira, pega o nosso ímã na geladeira, que essa é a nossa meta em termos de disponibilidade. Então, eu queria, vou encerrar a minha fala por aqui, dizendo para vocês, hoje nós temos três aspectos favorecendo a nossa implementação. Uma, a prescrição por enfermeiros, dentistas e farmacêuticos, que ainda está longe de ter sido bem aproveitada por todos nós. Duas, a implantação de uma ficha resumida de atendimento em todas as unidades, que o Thiago, aqui do DCCI, vai apresentar essa proposta para a gente detalhadamente, para que a gente entenda como é que isso vai funcionar. E três, a dispensação de PrEP a usuários de serviços privados nas UDMs do Estado. São esses três aspectos que hoje são extremamente favoráveis para mais uma ampliação da PrEP no nosso território. Muito obrigada e eu agora passo a palavra para os nossos colegas e amigos aí do DCCI, da área de assistência. Por favor, Tiago. Olá, pessoal. Vocês nos ouvem bem? Nós não estamos te vendo agora por alguma razão. Só um minutinho. apoio técnico, nos ouvem? Apoio técnico? Sim, sim, perfeitamente. Então, vocês nos veem? Não, porque aqui nós deixamos de ver vocês. A gente vê vocês, sim. Estamos vendo perfeitamente. E você não sabe na tela? Ah, então, pode continuar, Tiago, enquanto a gente tenta resolver o nosso problema local. A gente começou o compartilhamento que vocês conseguem ver os nossos slides. Eu consigo ver, sim. Perfeito. Ótimo. Então, a gente vai dar início. Só vou me apresentar, então, me apresentar aqui o pessoal da sala. Eu me chamo Tiago Cheirinho Morelli, eu trabalho aqui na área de assistência e tratamento da coordenação geral de HIV. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Koren, sou gerente aqui da coordenação geral de HIV da assistência e tratamento. Bom dia, eu sou a Juliana Garcia Maia, sou médica e o pessoal e o pessoal a gente vai iniciar com uma parte mais introdutória bem básica, porque justamente trouxeram que tem um perfil bastante diferente de pessoas, algumas já com experiência de serviço, de manejo da PrEP, mas essa é uma parte introdutória bem básica, porque o que importa são os novos fluxos mesmo, mas são conhecimentos importantes para quem for lidar com essa política pública a partir de agora. Então, só trazendo esse cenário, eu gosto desse slide porque ele resume um pouco o tamanho do nosso desafio hoje no Brasil com relação à assistência, ao cuidado das pessoas vivendo com HIV AIDS, e eu queria destacar o primeiro e último item desse slide que tem um pouco relação com o que a gente vai abordar hoje. A gente tem mantido de forma estável nos últimos anos no Brasil o número de 40 mil novas infecções ano. E daí, quando a gente pega aquele último dado de 920 mil pessoas vivendo, que é um dado do boletim de 2019, se a gente for colocar essas 40 mil novas infecções ano de 2019 para cá, a gente está chegando no final de 2021 a um milhão de pessoas vivendo. A gente tem em torno de menos de 700 mil delas em tratamento. Então, existe um universo ainda de 300 mil pessoas que a gente precisa buscar para colocar em tratamento, fora esses novos casos, essas novas infecções que acontecem todos os anos. Se a gente não investir de forma ampla e sustentada uma política de prevenção que atinja realmente e consiga reduzir a incidência de HIV, a gente não vai dar conta, a gente já tem tido muita dificuldade, o cenário da pandemia ampliou essa dificuldade de conseguir garantir que todas essas pessoas que hoje têm diagnóstico ou que não têm, buscar para ofertar o diagnóstico, fazer o processo de vinculação, colocar em tratamento, se a gente não conseguir reduzir essa torneira que continua tendo muitos, muitos casos novos, a gente não vai dar conta de um cenário que já é difícil manter o cuidado e assistência e que foi dificultado ainda mais com a pandemia da COVID. E daí entra na gente ressignificar o que é sexo seguro, e daí vem esse debate um pouco das proflaxias para ir para a exposição, aqui a gente vai falar mais especificamente da PrEP, mas é entender que existe um pacote de cuidado, que é o que a gente chama de prevenção combinada, um cardápio de opções que, de acordo com o momento da vida da pessoa, a gente vai escolher um ou outro ou mais de um em geral para conseguir prevenir o HIV e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o preservativo continua sendo a base da nossa política de prevenção, quando a gente fala das proflaxias, a gente não esquece do preservativo, mas entender que existem algumas situações que são mais complexas e que exigem um suporte, um apoio de outras tecnologias de prevenção combinada para dar conta de pessoas em situação de maior vulnerabilidade para o HIV. Eu gosto de usar aquele exemplo da corda, quando a gente pensa numa corda de um fio só, se ela está muito tensionada, quando esse fio rompe, a corda rompe. Quando a gente coloca mais de um fio nessa corda, ela mesmo tensionada, se um desses fios rompe, a gente tem outros fios que dão conta para a corda não romper. E essa é um pouco a lógica, se você tem uma pessoa que é altamente vulnerável para o HIV, se você coloca uma estratégia só, uma estratégia que ela relata que não funciona com ela. uma trabalhadora do sexo que fala que eventualmente o cliente me oferece um valor maior para eu ter um programa sem preservativo e eu estou numa crise financeira, eu preciso de dinheiro, então tem momentos em que eu vou usar e outros momentos eu não vou usar o preservativo. adianta insistir somente numa estratégia de prevenção para essa pessoa? É um pouco nessa lógica que entra esse pacote de prevenção combinada e dentre eles a nossa proflaxia pré-exposição à nossa PrEP. E daí, entrando um pouco, a gente tem no Brasil um perfil de epidemia concentrada no que a gente chama de população chave para o HIV e daí é importante entender esse cenário para compreender o porquê que a PrEP, diferente de outras estratégias, a gente direciona para algumas populações. Isso tem a ver com equidade, a gente tem um olhar diferenciado para populações que historicamente têm uma prevalência de HIV bastante superior àquele dado de 0,4% da população geral, quando a gente olha esses estudos de prevalência em algumas populações, por exemplo, de gays e outros homens que fazem sexo com homens, 18% chegando à análise em algumas capitais e população trans que tem aquele valor ali de 36%, então a gente vê como existe um perfil diferente, população geral 0,4% e algumas populações de estudos chegando à prevalência de 36%. Então, é por isso que a PrEP tem um olhar diferenciado para essas populações que historicamente são mais vulnerabilizadas com relação ao cuidado ligado ao HIV e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Bom, com base nessas prevalências de HIV nessas populações de HIV e associado às vulnerabilidades sociais que parte dessas populações estão inseridas, a gente tem alguns segmentos populacionais que estão dentro do critério de elegibilidade para a PrEP atualmente que são gays e outros homens que fazem sexo com homens, as pessoas trans, mulheres, homens trans, entrevistis, os trabalhadores do sexo e as parcerias foram diferentes. O simples pertencimento a um segmento populacional não define que aquela pessoa é obesida de PrEP. Ela tem que ter um risco substancial para aquisição do HIV, ou seja, ela tem que ter tido relação sexual anal ou vaginal sem preservativo nos últimos seis meses, tem que ter relato de ou, né, relato de infecções sexualmente transmissíveis recorrentes, uso repetido de PrEP, usou uma, duas, três vezes PrEP e, então, a gente tem que deixar claro que realmente pertencer a esse segmento não quer dizer que a pessoa está se expondo realmente ao HIV, tem que ter uma conversa dentro da nossa primeira consulta para a gente conseguir realmente verificar qual é o critério daquela pessoa, quais são os riscos que ela está se expondo para fazer essa oferta de prevenção para ela. Atualmente, o esquema antihitroviral para PrEP é disponível no Brasil, o tenofovir associado entre citabina e dose fixa combinada, um comprimido por dia e uso contínuo. Aqui, o fluxo de atendimento da PrEP está estruturado em três partes, primeiro atendimento, o primeiro retorno em 30 dias e o segmento trimestral. Nesse primeiro, apesar de a gente dividir assim, os procedimentos são relativamente comuns em todos eles, que é a testagem para o HIV, tem que ter um teste rápido negativo para dispensação da PrEP, investigação de sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV, isso tem que ser feito em todas as consultas, todas as avaliações do HPREP, orientação do sexo seguro, oferta de insumos, reservativo, lubrificante, solicitação de exame, sempre para acompanhar principalmente o IST, no primeiro atendimento a gente vai fazer alguns outros exames como creatinina, o teste rápido de hepatite B, hepatite C, indicar a vacinação se necessário, vamos ver também lá na elegibilidade, aquela hora que eu estou conversando com a pessoa para avaliar o risco dela, se ela tem indicação de PEP naquele momento e não de PrEP, e aí eu vou prescrever PEP e orientar para ela voltar um dia antes de ela terminar a PrEP para a gente já conversar sobre a PrEP e no retorno de 30 dias a gente vai checar os exames solicitados nesse primeiro atendimento, calcular o preço de creatinina, não precisa esperar esse clearance para iniciar a PrEP, a gente pode iniciar e checar com 30 dias, se necessário suspende nesse momento e a partir daí o segmento trimestral com os exames que são os mesmos, não muda, por enquanto não mudou nada, segundo o nosso PCDT você vai fazer os exames trimestralmente para dispensação da PrEP, nesse primeiro atendimento a gente vai preencher a ficha de cadastro de primeiro atendimento e em todos os outros retornos é somente a ficha de primeiro atendimento, de primeiro atendimento não, desculpa, de atendimento a gente vai preencher a ficha de cadastro nesse momento da pandemia a gente teve uma ampliação automática da validade dos formulários para dispensas de até 120 dias com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas no serviço de saúde reduzir barreiras de adesão a pessoa ficar sem comprimido para tomar mas a gente reforça a necessidade para quando disponível quando possível fazer um segmento trimestral não quadrimestral bom, então a gente entra agora pessoal na questão do fluxo de atendimento da PrEP e na questão específica das novas fichas que estão chegando junto com esse novo fluxo como Karina falou bem no início a gente está hoje num outro momento da PrEP no Brasil a gente começou lá com a implementação dessa política dessa nova política em 2018 que era um momento que a gente precisava ter algumas garantias a gente precisava fazer um monitoramento um pouco maior porque era uma nova tecnologia entrando a gente precisava também ter alguns outros critérios para abertura e cadastro de serviços que iriam fazer a dispensa da profilaxia a gente também tinha uma questão muito significativa que fazia sentido para a gente que era pensar no quantitativo de medicamento que a gente tinha disponível naquele momento que a gente estava iniciando hoje a gente já tem um outro cenário a gente já está num cenário que é um cenário que a gente chama de expansão vocês viram aí pelo painel nosso cenário epidemiológico o quanto é importante que a gente consiga realmente fazer essa expansão do acesso à profilaxia na prática dos serviços e o que a gente precisa para isso a gente precisa de alguma forma facilitar o acesso das pessoas que tem indicação à PrEP e a gente precisa ampliar os pontos de cuidado os pontos de cuidado da rede que ofertam a profilaxia e como que a gente faz isso a gente precisa se cercar de um monte de estratégias para conseguir que isso se reproduza na prática algumas delas vocês falaram o Tiago falou a Karina falou a questão da ampliação do número de prescritores é uma das nossas bandeiras que a gente entende que faz todo sentido e no outro braço vem a questão de qualificar e simplificar os fluxos de atendimento das pessoas que tem indicação à PrEP então o que a gente começou a fazer a gente entende que às vezes aquela ficha que a gente tinha lá no início em 2018 que é a ficha que embasou o início da PrEP no Brasil que é a ficha que veio dos sítios de pesquisa e que a gente começou a implantação no Brasil por essas fichas elas eram fichas grandes eram fichas que a gente tinha muitas coisas a preencher muitas variáveis que a gente precisava preencher para então poder fazer a dispensa nesse cenário atual a gente entende e quando a gente sai por aí Brasil afora para conversar com os profissionais com os trabalhadores com as coordenações essa era sempre uma fala que ecoava a questão de quantas fichas e o quanto o atendimento ficava mais demorado por conta de tudo aquilo que a gente precisava preencher e aí a gente começou a pensar na simplificação dessas fichas então hoje a gente está trabalhando com duas fichas que é a ficha de cadastro e a ficha de atendimento essas duas fichas elas estão disponíveis lá no ciclone na aba documentos como sempre tiveram as outras fichas e a diferença é uma das diferenças quem está fazendo a prescrição não vai precisar de uma senha não vai precisar de um login para fazer o acesso para poder fazer a prescrição a gente vai imprimir vai entregar preenchida na UDM essa ficha a UDM vai inserir essas informações no ciclone e se tudo estiver correto vai poder efetivar a dispensa pode passar aqui a aba documentos onde eu falei para vocês que está disponível estão disponíveis as fichas então está lá como a pré-revis resumida a ficha de cadastro e a ficha de atendimento é só a tela do ciclone aqui a ficha de cadastro que a gente realmente não mexeu muito nela ela continua parecida com o que ela era antes pode passar e a ficha de atendimento que está bem mais resumida com as informações ali iniciais com o autorrelato de adesão com a conduta e com a parte final da ficha que é realmente a parte da dispensa da retirada do medicamento pode passar bom então a gente fez aqui um desenho de alguns fluxos pensando em pontos de atenção diferentes que ofertam a profilaxia então se eu estou falando de um serviço de referência de pré-prec no SUS que pode ser um SAH ou um CTA pode ser uma referência secundária ambulatório trans e essa prescrição ela pode deve ser feita por médico e enfermeiro considerando os protocolos nacionais o profissional da assistência ele tem duas fichas igual eu falei para você então a gente vai ver o primeiro cenário que é o cenário do paciente novo que está chegando agora para a gente então a gente vai ter que preencher a ficha de cadastro e vai ter que preencher a ficha de atendimento dessa pessoa a gente vai imprimir essa ficha carimbar assinar as duas fichas e entregar para o paciente se eu estiver fazendo um teleatendimento uma teleconsulta eu vou ter que incluir a assinatura digital com certificado ICP Brasil o paciente que já está em acompanhamento a gente vai preencher a ficha de atendimento também aquela ficha que a gente viu antes vai fazer o mesmo procedimento imprimir carimbar assinar e entregar para o paciente na teleconsulta a mesma coisa a gente sempre vai ter que incluir a assinatura digital na UDM o que a UDM vai ter que fazer primeiro ela vai ter que verificar se está tudo ok principalmente o ok relacionado a validade do teste de HIV na primeira consulta sempre vai ter que ser uma sorologia um teste rápido que tem uma validade de até sete dias então se isso estiver ok eu vou poder proceder com a dispersa depois se eu estiver falando de um serviço de atenção primária saúde a mesma coisa então a prescrição por médico e enfermeiro e aí aqueles dois cenários no paciente novo onde eu vou ter que preencher as duas fichas vou ter que imprimir carimbar e assinar ou se for teleatendimento assinatura digital e o paciente que já está em acompanhamento eu preencho a ficha de atendimento faço o mesmo procedimento a UDM também ela vai ter que fazer a mesma verificação relacionada ao teste rápido para fazer a dispensa nesse caso do segmento se é um paciente que já está em atendimento ele vai poder utilizar o autoteste na primeira consulta o autoteste ele não vai ser possível de fazer essa dispensa com autoteste na primeira consulta eu só vou poder aceitar e fazer a dispensa com o teste rápido ou a sorologia nas consultas subsequentes eu consigo fazer a dispensa com o autoteste e nos serviços privados a gente tem uma diferença que na prescrição nos serviços privados ela vai ser uma prescrição médica ainda a gente não abriu essa possibilidade não tem como a gente respaldar o serviço privado como protocolo do SUS para o enfermeiro conseguir fazer essa prescrição então a gente está com a prescrição médica nesse momento e aí o profissional que está atendendo lá no serviço privado vai ter que fazer o mesmo procedimento fazer o preenchimento das duas fichas de cadastro e de atendimento imprimir carimbar assinar entregar para a pessoa se for teleatendimento assinatura digital quando o paciente já está em acompanhamento preenche só a ficha de atendimento e faz o mesmo procedimento a UDM para fazer a dispensa porque o paciente ele não vai fazer a dispensa no serviço privado ele vai ter que ser referenciado para a UDM para pegar a medicação e a UDM vai ter que fazer a mesma verificação relacionada à validade do teste rápido ou da sorologia ou se for o segmento também a questão do autoteste pode ser considerada e nos casos do teleatendimento também Nesse sentido a gente reforça alguns elementos apesar da ficha nova e essa simplificação foi uma demanda das coordenações então efetivamente o que a UDM vai ter que preencher na ficha de acompanhamento são muitos poucos campos no ciclone mas isso não quer dizer que as outras informações clínicas o cuidado ligado às outras STs e aqueles exames gerais não continuam sendo indicados então a gente continua recomendando conforme o PCDT mas essas informações ao invés de constarem nas fichas elas devem ser registradas no prontuário do serviço daí esse é outro tema que está dando bastante dúvida e eu vou trazer um tema que é tanto ligado principalmente ao autoteste mas tem surgido algumas dúvidas por exemplo mas como que eu vou laudar o autoteste o autoteste ele não tem laudo ele parte do autorrelato do paciente com relação ao resultado ele hoje tem se vindicado por algumas agências internacionais já para o uso da PrEP mas não é o ideal então aqui eu reforço que o autoteste para o segmento da PrEP porque uma coisa é você entregar o autoteste para que aquele usuário de PrEP entregue para os seus pares e parcerias isso é recomendação da testagem focalizada é diferente de eu entregar o autoteste para que esse paciente se teste no seu monitoramento de PrEP com o autoteste hoje a gente tem o autoteste distribuído pelo Ministério de Fluido Oral então primeiro não existe recomendação para usar esse teste na primeira consulta é possível no segmento de 30 ou de 3 meses ou 120 dias mas a gente coloca isso como regime de exceção é numa situação em que por exemplo você está utilizando esse cuidado por teleatendimento e daí você vai por exemplo durante a teleconsulta você pede para o paciente executar esse autoteste ou se o profissional prescritor avalia que é um paciente que tem capacidade de executar tem uma boa compreensão da leitura daquele teste sabe a importância de caso o resultado positivo ele retorne imediatamente ao serviço mas quem vai definir a utilização ou não desse teste não é o DM quem define isso é o prescritor então o pessoal tem trazido mas está chegando ficha de acompanhamento sem o resultado do teste o paciente vem com autoteste para executar ali não é essa a nossa recomendação a ficha de acompanhamento ela deve ser preenchida no serviço de cuidado então por exemplo o paciente veio do serviço privado sem o preenchimento de algum dos dados obrigatório não é responsabilidade da UDM da conta e atrás desse preenchimento por exemplo da testagem alguns locais e eu sei que teve o relato estão se organizando para dar conta disso ótimo mas esse é um é um plus não é o que a gente enquanto ministério tem orientado e demandado de vocês o que a gente orienta é o paciente chegou sem o preenchimento daquele que é o elemento mais importante que é a testagem de HIV não é o UDM que tem que se virar nos 30 para realizar a testagem a gente orienta que ele procure o serviço de referência para que a ficha seja preenchida de forma completa com todos os campos obrigatórios e outro ponto esse prazo de 7 dias a gente coloca como também regime de exceção o que a gente gostaria muito é que vocês se organizassem nos serviços de cuidado de vocês para que a dispensa fosse feita no mesmo dia então o paciente consultou testou e ele já realiza a dispensa da PrEP por quê? porque é uma pessoa em alta vulnerabilidade esse prazo dele de realizar o teste buscar o medicamento e começar a tomar PrEP pode ser o tempo que ele pega HIV então o que a gente reforça é que apesar de ter esses 7 dias idealmente a pessoa comece no mesmo dia do teste de HIV e que se não for possível que o serviço oriente muito fortemente olha nesse período até você iniciar a PrEP até passar existe um prazo que a PrEP tem para começar a ser efetiva que você use preservativo por exemplo e reforçar os sinais e sintomas de HIV agudo que a Juliana comentou então apesar de ter essa flexibilidade dos 7 dias e do uso do autoteste para segmento a gente coloca isso como uma recomendação de exceção que é o que eu estou trazendo aqui a recomendação do ofício circular número 7 trazer de novo aquilo que a Ana já comentou a gente tem possibilidade do profissional médico enfermeiro e agora a abertura para outros locais de cuidado e um ponto que foi demandado pelas coordenações estaduais e municipais na nossa última reunião é que a gente pretende implantar o acesso para que o prescritor ele digite essa ficha como funciona hoje então hoje para aquela ficha antiga os profissionais eles têm acesso ao ciclone fazem a digitação ao BM faz a dispensa a partir do dia primeiro de setembro não vai mais funcionar nessa dinâmica vai ser todo esse processo de imprimir a ficha colocar os dados o prescritor e a UDM digita esses dados no ciclone num futuro breve a gente espera que o próprio prescritor realize a digitação em algum dos nossos sistemas de informação e essa informação migra para o ciclone e a UDM só realiza a dispensa nesse primeiro momento vai ter esse procedimento de imprimir e digitar mas a gente sabe que a ficha de acompanhamento efetivamente vão ser quatro campos que a UDM tem que preencher no sistema o restante vai migrar do cadastro inicial já diretamente e como vai se dar essa transição então por exemplo hoje o meu serviço ele usa a ficha PREP antiga que é a PREP projetos que está no ciclone a partir do primeiro de setembro obrigatoriamente ele vai ter que usar esse sistema de imprimir a ficha e colocar no campo no ciclone que está como PREP que tem dois itens o cadastro e o acompanhamento então a partir de primeiro de setembro tirando alguns locais que a gente vai continuar monitorando aquela ficha mais completa mas isso é um acordo do ministério com o projeto do INPREP e alguns outros sítios todos os outros vão ter que utilizar as fichas simplificadas tá então da nossa parte seria isso e a gente é ouvir vocês opa muito obrigada pela apresentação que vocês fizeram eu imagino que a gente tenha muitas dúvidas e tal assim ainda algumas inseguranças eu acho que a gente podia organizar nossa as nossas perguntas iniciais né Cristina Cristina está aqui ajudando aqui no chat junto com Ed nós estamos aqui a postos para compilar as perguntas de vocês mas nós temos dois aspectos que a gente poderia dividir em duas áreas né a PREP a nossa migração dos sítios hoje de PREP que hoje atendem PREP para a ficha resumida né acho que isso é um tema importante nós temos um prazo vai até o dia primeiro que o Thiago está colocando para nos adequarmos as nossas rotinas a colocar em uso essa ficha resumida que vai ser impressa e então digitada na UDM inicialmente para depois a gente migrar isso para dentro do ciclone que eu entendi assim e o outro aspecto é o atendimento nas nossas UDMs dessas prescrições realizadas no setor privado acho que é legal a gente já separar Thiago falou sobre isso acho importante a gente não sobrecarregar as nossas UDMs com nenhum tipo de demanda que é de responsabilidade do acompanhamento clínico da pessoa pelo seu médico no setor privado acho que é legal a gente fazer bem essa distinção para que nenhuma demanda não chegou com o teste acho que essas coisas a gente precisa cuidar porque como disse o Thiago a UDM não é responsável pelo atendimento do usuário no setor privado por uma falha nesse acompanhamento então vamos dividir assim a temática o que vocês acham Thiago e equipe fiquem apostos aí agora temos as primeiras perguntas como é que é vamos lá mesmo retomando algumas coisas de repente não ficaram muito claras vamos lá Cris o Ed a Milva uma outra coisa que eu acho que era importante a gente falar é que a gente tinha uma expectativa grande que esse modelo simplificado fosse favorecer a implantação de PREP naqueles naqueles serviços naqueles municípios que ainda não conseguiram implantar então a gente queria muito ouvir também os municípios que ainda não implantaram aquele nosso número mágico 91 91 municípios que ainda não implantaram a gente tem uma expectativa enorme que esses municípios com um modelo simplificado possam implantar a PREP então a gente também queria ouvir esses 91 municípios que estão por aqui com a gente sobre essa possibilidade na verdade isso e também se a gente puder se algum município aqui que a gente sabe já tem experiência já está avançado e quiser ajudar quem está com dificuldade pode colocar aqui a sua solução encontrada para a gente compartilhar e trocar essas experiências no começo as dúvidas vieram com relação a primeira testagem pode ser fluido oral mas acho que já foi bem colocado com relação ao tipo de teste que vai ser utilizado na primeira testagem uma outra dúvida foi com relação ao abandono de PREP quanto tempo a gente considera como abandono diga Thiago reforça isso para a gente como é que é o protocolo ou a Denise como é que a gente considera abandono de PREP pessoal a partir de sete dias sem tomar a Denise quer falar pode falar não pode é primeiro acho importante a gente colocar esse termo abandono que a gente não usa é diferente de tratamento a PREP não é para a vida inteira tem momentos da vida tanto que a gente usa a pessoa tanto que a gente vê nos números um número grande de pessoas iniciam e depois muitos está me faltando a palavra que a gente usa descontinua descontinua exatamente então essa que é a ideia quer dizer então e não tem essa coisa que às vezes tinha a dúvida a pessoa descontinuou pode voltar claro que pode voltar depende do momento de vida dela então acho que acho que a ideia é essa se quiserem complementar eu posso falar como em Budazate liga Jane bem vinda bom dia a todos eu acho que é muito importante este serviço dentro do nosso serviço acho que a PREP ela é muito importante eu sou usuária de PREP já há muito tempo acho que desde quando eu iniciei no serviço eu tomo até por experiência para saber como funcionaria dentro do organismo de uma pessoa eu fiz essa experiência sendo uma mulher trans eu podia entrar com a PREP para mim eu acho que em Budazate é um dos municípios pioneiros em relação a uma PREP a gente faz uma dispensação muito grande nós colocamos os critérios de avaliação bem sossegados que deseja iniciar lógico que esteja dentro dos parâmetros que se pede eu acho muito importante eu acho que uma coisa que não foi legal agora é que aqui no nosso município não teve uma boa aceitação o teste rápido oral eu não consigo fazer essa dispensação para os nossos pacientes para que eles levem para as pessoas eles não gostaram eu não consigo entender muito isso gostaria de verificar isso com vocês eu acho que a ficha para o particular é como a Karina falou eu acho que precisa ter um segmento desde que ele entre no particular ele precisa ter um segmento dentro desse desse particular que ele não sobrecarregue o SUS ou então ele faça tudo pelo SUS que eu acho que funciona muito bem não teria necessidade de tipos particular eu acho que vai sobrecarregar um pouco mais e a gente vai ficar mais atrapalhado com esse monte de fichas de um paciente que a gente não faz um acompanhamento diretamente eu acho que é um pouco complicado e é um prazer e é um prazer te ver de novo Karina sua linda tá linda obrigada obrigada Jane Tiago quer comentar daqui a pouco a gente comenta por aqui também mas quer comentar turma aí tá eu só vou compartilhar primeiro essa questão da descontinuidade que eu quero só mostrar pra vocês uma coisa a parte clínica e outra coisa a parte de monitoramento se vocês querem entender qual que é o método que a gente avalia pra descontinuidade de PREP ele tá na última página do painel de indicadores aqui ó considera-se descontinuidade por não retorno para o atendimento quando daí varia de acordo com a dispensa né então se foi de 30 de 60 de 90 ou de 120 ele faz o cálculo de onde vem esse conceito de descontinuidade do departamento e daí com relação a esse processo do privado a Ana vai comentar um pouco pois mesmo então ouvindo aqui um pouco do que a Giane trouxe né a nossa ideia com a questão do privado primeiro que é uma estratégia que tá dentro do bojo que eu falei pra vocês do plano de expansão da PREP do plano de expansão nacional da PREP a segunda coisa que é é uma outra coisa que a gente quer a gente não quer sobrecarregar o serviço a gente tá querendo desafogar o serviço a gente tá querendo que o usuário né que tem um plano de saúde que tem condições de fazer o seu acompanhamento a sua né todos todos os seus segmentos no privado ele assim o faça o segmento da pessoa de PREP que vem do privado não é pra ser feito no SUS né o prescriptor do serviço que iniciou essa pessoa em PREP vai ser responsável por todo o contínuo do cuidado dessa pessoa o que a gente vai fazer com essa pessoa no SUS é a dispensa né que a gente não tem outra forma de fazer a dispensa do medicamento se não for em uma de nossas UDNs então não é que a gente vai estar colocando mais usuários até porque esses usuários já estão no serviço né se a gente parar pra pensar a gente esses usuários eles já estão frequentando os nossos serviços usuários do privado isso é uma realidade em todo o país e em São Paulo não é diferente né então a gente abrindo essa possibilidade de que esse usuário tenha sua sua primeira consulta o seu segmento né todo feito por profissionais do privado e apenas faça sua dispensa no SUS a gente está tentando primeiro ampliar acesso do paciente que não tem plano privado que não tem condições de ter um plano de saúde que não não está trabalhando naquele momento então não tem um acesso né a saúde privada a gente está tentando liberar o acesso dessa pessoa né essa é uma questão a outra questão é que a gente entende que esses pacientes que estão com a gente no SUS e tem essa condição de ir pro privado que eles possam fazer essa migração também desafogando um pouco dos nossos serviços então vai um pouco pela via contrária a gente não está sobrecarregando a gente está querendo ampliar o acesso da PREPSUS e a gente entende que colocando a saúde suplementar como um ponto de cuidado isso faz parte do nosso plano de produção e isso nos ajuda a ganhar o acesso Oi Entendi então ele vai funcionar com licença com licença com licença Francine por favor fecha o seu som querida obrigada diga Jani então ele vai ele vai funcionar exatamente como já funciona a nossa dispensação para a medicação de HIV do pessoal do privado né ele vai direto na farmácia ele só retira exatamente é aí não realmente não tem uma sobrecarga mesmo eu acho que a sobrecarga hoje hoje eu percebo pelo município é que alguns municípios vizinhos que tem tem SAI CTA que não aderiram ao PREP eles sobrecarregam os outros municípios porque se cada município que tem um SAI CTA fizesse a sua dispensação não sobrecarregaria tanto os nossos serviços com pessoas que não seriam do nosso município né porque é o que eu faço aqui no meu município eu tenho vários municípios nas laterais que não tem a PREP e acabam sobrecarregando o meu serviço né e a gente não deixa de atender lógico né mas se cada um tiver no seu município a gente pode encaminhar as pessoas e elas vão ter uma melhor qualidade de serviço né eu sempre cutuco os meus os meus vizinhos é imperfeito Jane a sua colocação eu queria perguntar para a Suzana que está com a mãozinha levantada ali na 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 galeria Suzana que está no iPhone gostaria de falar ou levantou por acaso talvez tenha levantado a mão por acaso né Suzana olá foi por acaso foi por acaso foi por acaso então eu passo a palavra de novo para a Juliana Thiago e Ana posso perguntar quem está falando por favor eu sou Vânia do site de infectologia de Botucatu eu sou farmacêutica bom dia bom dia minha dúvida é o seguinte hoje a gente tem vários formulários então a gente vai ficar com os formulários simplificados aqueles primeiros formulários o médico vai ter que fazer na consulta vai ficar registrada aquelas primeiras informações na consulta e aí não a gente não registra mais no ciclone é isso eu quero assim eu quero perguntar a parte prática isso perfeito bom dia Tiago Juliana Ana manda um bala pessoal está sem som está sem som vocês estão com som fechado está fazendo algum sinal está com algum problema está beleza beleza então eu vou colocar por aqui algumas situações que eu acho que a gente podia inclusive ouvir o Ed aqui junto na parte de dispensação eu acho que alguns pontos a gente precisa reforçar pelo que a gente entendeu aqui e vocês aí no DCCI nos corrigam se a gente estiver também entendendo equivocadamente então daqui para frente nós vamos para fins de dispensação utilizar imprimir por primeira vez a gente primeiro vai migrar o usuário se ele tiver cadastrado hoje com a gente ele vai migrar para setor privado que é isso Ed lá no sistema a gente simplesmente migra ele do acompanhamento público para o privado eu tenho eu clico lá e pronto do ponto de vista da dispensa eu levo a minha fichinha de atendimento com aqueles poucos itens e no primeiro momento o paciente vai com esta ficha até o local da dispensa e a pessoa na farmácia digita esses dados e entrega a medicação correto? neste primeiro momento o DCCI está vendo a possibilidade de logo daqui a um tempo isso tudo acontecer direto como acontece hoje hoje quem atende PREP hoje naquele monte de ficha que é bem mais complexo ele digita no sistema e a dispensa sai automaticamente na farmácia isso vai parar isso acabou essa relação atendimento farmácia está interrompido os dados clínicos de acompanhamento do paciente os exames toda a anamnese ela é registrada no prontuário se você tem um prontuário eletrônico ou não aí cada um tem sua situação um está no papel um está online em algum sistema mas hoje essa relação repito do atendimento do paciente e da farmácia direto acabou desligou o computador hoje já vai baixar eu posso entrar no ciclo operacional e fazer a ficha digitável se você quiser me complementar pode me ajudar aqui perfeito no momento digitar as duas fichas hoje na funcionalidade prep ela é muito mais rápida muito mais simples e isso seria no momento futuramente é que esses dados virão mas isso é posteriormente hoje são duas fichas para digitar no ciclo e é uma coisa importante gente quando você entrar no ciclo você vai encontrar assim prep e prep projetos para diferente obrigada prep projetos é obrigada prep projetos é o pessoal do imprep projeto de pesquisa que negociado com o DCCI vai manter a rotina habitual até hoje que é a rotina de todos vocês que já atendiam prep prep a palavra prep só vai servir para os dois segmentos público e privado tá então é isso tanta pessoa que for atendida no serviço privado vai ter a mesma ficha então vai ficar semelhante não tem nenhuma diferença agora quem tá hoje e eu sei aí vocês que estão aí nos ouvindo tem gente que tá dispensando a medicação e não é na farmácia fez um bem bolado pegou a medicação tá dispensando no ambulatório aí eu diria pra vocês ó precisa ver como é que vai ficar isso porque se a pessoa vem do setor privado hoje nós estamos falando aqui de todas as UDMs né Uédia isso é importante você frisar que você abriu pra todo mundo eu vi alguém fazer um comentário que essa que a funcionalidade não tá ativa na UDM que a gente seja UDM né então isso deve ter sido um erro foi solicitada a abertura desta funcionalidade para todas as UDMs do estado então se puder entrar em contato com a gente depois a gente conversa com o ministério pra ver o que aconteceu mas PrEP aberta para todas as UDMs do estado de São Paulo posso bater uma bola aqui com você qualquer coisa diferente foi um erro a gente tem que verificar vou bater uma bola aqui com você Uédia porque estão surgindo aqui apontamentos daquilo que a gente andou conversando bastante porque gera uma dúvida né eu tenho 645 municípios no estado de São Paulo e médico pra todo lado então se um médico e não precisa ser infectologista tá prescrevendo a PrEP nos municípios menores sabe Deus lá onde ele tá essa pessoa vai com uma prescrição pra UDM mais próxima ela vai vamos lá você me corrige que agora eu vou fazer um raciocínio que o pessoal tá me perguntando eu posso ir em qualquer UDM e aí o pessoal fica assustado acha que vai cair um monte de gente como é que eu faço essa logística como é que tá acontecendo aí conta um pouquinho Ed inicialmente como qualquer outra coisa um processo novo então a gente também vai aprender um pouquinho com isso mas assim conversando com algumas DRS a gente trocou uma ideia então até pras UDMs que ainda não dispensam PrEP a gente sugeriu que deixassem alguns tratamentos a gente não sabe quando esse usuário vai aparecer mas enfim já estaria o medicamento disponível isso já facilitaria muito e com o decorrer enfim o tempo a gente vai aprender qual vai ser essa demanda muito vai ser grande ou não enfim mas a ideia é deixar um pouquinho alguns tratamentos nas UDMs já e a gente observar aumentou a gente abastece lógico e se enfim não tiver uma demanda a demanda foi muito pequena a gente vai remanejar esse medicamento como a gente já faz com antirretrovirais quer dizer assim não vai ter perda basta a gente ficar atento acho que não me parece um processo muito complicado o abastecimento quanto deixar em cada unidade a gente aprende com o tempo isso não é não tem não tem outro jeito mas dá pra trabalhar de certa forma tranquilo eu acho que o momento é deixar alguns tratamentos em todas as UDMs não pegar ninguém desprevenido né olha não tem eu volto aqui amanhã isso a gente sabe que pode atrapalhar toda a nossa estratégia então acho que a gente tem algumas coisas que eu queria então reforçar uma que a regionalização da dispensa vamos dizer assim desculpa só lembrar que assim que é importante né pro serviço falando do serviço também se todo mundo conseguir atender a gente vai desafogando o serviço a gente sabe que alguns só estavam atendendo o PrEP e isso tá ficando pesado a gente sabe enfim todo o problema das unidades então acho que dispersar esse medicamento por todas as UDMs facilita também o trabalho dos serviços né acho que isso ajuda bastante é eu acho que isso que você tava falando é fundamental pra todo mundo que tá aqui nos ouvindo das DRS das UDMs do GVE todos vocês quanto mais gente tiver dispensando menos pesado fica pra todo mundo e aquele mapinha que eu mostrei ele tem uma capitalidade até bem boa onde tem bastante gente mais UDMs são 235 unidades no total quer dizer que a gente teve eu mostrei aí qualquer coisa entre 20 mil pessoas né com primeira dispensa realizada considerando que 40% disso já descontinuou então lembrando que é um raciocínio muito assim PREP é um lance de gente entrando e saindo o tempo inteiro o tempo inteiro tem gente descontinuando e iniciando e a gente mantém a nossa dispensa hoje em alguns municípios a gente tem sim uma sobrecarga de pessoas que gostariam de estar sendo atendidos no setor privado e que estão no setor público isso de uma certa forma essa migração vai desafogar agora volto a afrizar algumas coisas que a Uédia diz aqui é super importante então essa regionalização porque a gente vai ter médico para todo lado e 235 unidades mesmo veja bem nós estamos falando mesmo daquelas regiões que hoje não tem PREPSUS quando a Uédia diz assim todas as UDMs estão abertas nós estamos falando das UDMs de todas as regiões então a Araraquara que não tem nenhum serviço de PREPSUS hoje no setor público tem o DM já habilitada para fazer a dispensa então isso isso sim vai pôr talvez gere uma dificuldade de acesso porque a gente tem usuário do setor público e usuário do setor privado na medida em que eu tenho agora o acesso para o setor privado e não tenho público eu gero uma uma desigualdade desigualdade é um aumento pior é um aumento a desigualdade no acesso a PREP tá então eu preciso correr atrás desse prejuízo a desigualdade vai se expressar agora mais claramente né na medida em que eu não tenho serviços que atendam a minha população SUS de outro lado eu só queria reforçar que quando a UED já diz nós estamos abrindo para as UDMs e a gente começa com 10 tratamentos por UDM quem for precisando vai pedindo ela está sinalizando que não tem cota ninguém apontou para a gente limite de pessoas em PREP aqui para o estado de São Paulo tá então isso também é uma coisa importante quando você diz eu tenho uma questão logística que eu vou adequando claro tem a questão da vida real não é assim ah o tratamento surge aqui mas eu posso ampliando porque isso surge sabe UED eu recebo muitas perguntas às vezes de gente achando que tem uma cota de PREP não não tem cota de PREP né a gente vai vai acompanhando então lógico a gente fala em deixar alguns tratamentos e vai observando se esse medicamento for sendo dispensado obviamente que precisa ter um contato agora mais próximo mas depois como qualquer outro antirretroviral a gente já entra numa rotina o início é isso mesmo né então a gente precisa conversar bastante mas eu não tô vendo assim inicialmente eu tenho estoque hoje aqui né no central então até para quem estiver precisando do medicamento a gente abasteceu recentemente de acordo com o fechamento da P.A.C. mas enfim se alguém esqueceu de pedir alguma coisa nesse sentido faz contato com a logística nós temos em estoque sim agora pode dizer assim o Thiago eu só tô perguntando que o Thiago eu acho que o pessoal do Ministério tá querendo falar podemos continuar mais um pouco aqui ou vocês estão querendo a palavra tranquilo Karina podem finalizar porque a gente viu algumas dúvidas no chat que eu vou abrir o ciclone aqui para mostrar o passo a passo e as orientações perfeito perfeito diga Bilva é importante colocar que a gente tá o tempo todo focando na questão da medicina suplementar né a abertura pro privado na verdade isso está para além da abertura pro privado hoje a PrEP não é mais parte de um projeto ela é uma política de saúde e qualquer médico ou enfermeiro poderão prescrever não importa se eles estão no sistema público ou se eles estão no sistema privado essa prescrição não precisa vir necessariamente de um site tem até uma pergunta no chat falando disso qualquer profissional médico ou enfermeiro não importa de onde venha pode prescrever se esse profissional é de dentro da unidade do SAI ou CDA mas que já está vinculado com o Mão do DM ele é considerado interno se esse usuário vem de outro local ele é considerado externo não importa se privado ou não privado e aí tem toda essa questão tem até o piquezinho para pôr lá mas o tratamento é o mesmo tem que vir com tudo bem enchido e a informação e a responsabilidade da prescrição é do serviço de origem não é da UDM a única responsabilidade da UDM nesse momento é veja que está tudo preenchido colocar os dados do ciclone e dispensar a medicação tá então não importa de onde ele vem é quanto a questão de ah todo mundo vai ter que ter PEP que acho que foi uma pergunta aqui também todas as UDMs vão ter que ter essa medicação nós não podemos obrigar ninguém a ter a medicação nós gostaríamos muito nós gostaríamos muito que todas tivessem mas a gente não pode obrigar só que a gente tem que lembrar do conflito que isso vai gerar a partir do momento que se tem uma política e aí que qualquer pessoa pode prescrever então e chega um usuário com uma prescrição no local que é o UDM e lá não tem a medicação isso pode dar uma repercussão muito grande e não tem a medicação por escolha do local então é bastante delicado a gente continua dizendo que o melhor é que tem em todas eu acho interessante a gente falar inclusive de pessoas em migração porque às vezes aqui mesmo no CRT a gente fornece a medicação para a gente que está de passagem viajando para a gente que é de outro município que é de outro estado então isso acontece porque as pessoas estão achando que é uma coisa assim só para o seu munícipe não no caso como uma política mais abrangente para todos os médicos senão a gente estaria dizendo que um médico de um determinado local não poderia prescrever se ele não estiver atendendo dentro daquele município então fica complicado né na verdade agora a PrEP passou a ser tratada como todo e qualquer outro antirretivo viral então você não tem limite de quem é que prescreve claro tem a questão da categoria profissional mas você não tem limite de aonde vem e todas as UDMs devem atender prescrições públicas ou privadas a PrEP ficou igual a tudo ela não é mais um projeto ela é uma política de saúde perfeito e aí a gente tem que lembrar de novo dos 91 municípios nós estamos hoje com 54 20 mil pessoas atendidas por 54 municípios veja bem não é clara se a gente tiver 91 municípios públicos no setor público e a Milva falou uma coisa super importante gente eu sei que pode misturar e é muita novidade eu mesmo estou muito impactada com as consequências agora dessas mudanças mas é o que ela disse a gente vai para o SAI a gente vai para o CTA a gente vai para serviço de hormonização a gente vai para outras unidades para além das referências hoje de HIV AIDS então se o município identifica outras instâncias para atendimento prescrição com retirada de medicação na UDM cabe ao município fazer esse diagnóstico lógico e a gente sempre vai estar junto com os municípios a nossa função é estar próxima dos municípios nós estamos apoiando isso esses 91 municípios que ainda não implantaram a PREP precisam com urgência implantar a a prolxia para a exposição eu acho que a nossa expectativa é essa e o número que vai chegar na UDM não vai ser absurdo o impacto no trabalho não vai ser absurdo então a gente queria também deixar muito tranquilo ninguém vai fazer agora uma fila uma ordem de pessoas o número de pessoas não é grande é um número bastante vazado e a gente vai ampliar acesso o problema grande hoje é esse que você falou porque a gente tem municípios com problemas de sobrecarga como o pessoal a Jane estava colocando aqui que está recebendo gente de outros municípios que poderiam estar ofertando então de repente eu tenho alguns municípios com uma sobrecarga provocada porque naquela região então se eu pensar ali na região por exemplo lá em cima que eu vi quando eu mostrei o mapa Rio Preto está atendendo o Jales inteiro quando eu olho o Presidente Prudente está atendendo em torno inteiro quando eu vejo uma clareira ali em Marília uma clareira ali em Araraquara essa é uma demanda que está indo para os seus vizinhos então se todo mundo fizer essa coisa mesmo olha estou mesmo olhando lá para registro que tem o DM lá em Cajati tem alguns lugares que agora de repente podem começar a olhar com mais carinho e acho que o modelo simplificado ajuda o modelo simplificado ajuda as pessoas podem receber imediatamente uma prescrição da PrEP sem necessidade antes eu acho que a gente mesmo conversou muito com o Ministério solicitando que o modelo fosse simplificado então a gente fica muito feliz muito feliz parabéns a equipe do departamento por esse modelo simplificado porque a gente falou tanto que esse modelo simplificado era importante para que as unidades se organizassem então parabéns e 91 municípios olha a gente vai conversar muito com vocês no sentido de ver o que vocês precisam dar conta de um trabalho próximo de todo mundo que a gente sempre foi a nossa característica né Karine eu acho que uma coisa também que precisa ficar bem acho que isso que a Mila falou em relação política que hoje é uma política pré-parece é uma política no estado de São Paulo e eu vendo a fala de muitas pessoas em relação ao acúmulo ao aumento de pessoas algumas unidades com volumes muito grandes de pessoas enquanto outras pessoas outros lugares não estão fazendo esse tipo de atendimento eu acho que passou o período de projeto então hoje não pensamos não podemos pensar em período de projeto agora pré-parece em estado de São Paulo já não é mais um projeto como todo mundo está dizendo aqui é uma política de saúde então vendo no nosso estado de São Paulo o número de UDMs que nós temos eu acho que é muito interessante a gente trabalhar em conjunto compartilhar isso então a cada dia que passa cada UDM conseguir atender a sua população por até agora se o projeto eu não conseguir atender isso e ter que encaminhar a outro local eu conseguindo absorver isso eu vou conseguir fazer com que os outros municípios também fiquem um pouco mais aliviados e consigam atender com um pouco mais de qualidade e então é isso que a gente precisa pensar uma política agora no estado de São Paulo não é projeto eu acho que assim como foi falado aqui nós teremos dentro da aba do ciclone dois tipos de pré-projeto aquelas unidades que quiserem manter esse projeto com mais dados acho que é super importante mas aquelas outras unidades vamos usar o sistema prep-sus e vamos tentar cada vez mais migrar isso para o prep-sus tá bom reforçando essa questão até perguntaram aqui se o prep-sus é só para o privado não o item prep-sus que está lá é só prep é para todo mundo o item prep-projetos é só para as unidades que vão continuar participando da pesquisa da pesquisa como o Tiago já disse não é porque é prep-sus que significa que é só sus ou ser privado o que vocês vão usar é o prep-sus é prep-sus só prep só prep só prep o que vocês vão usar é só prep esqueçam o outro tá passa a palavra para o ministério um pouco eu já fui respondendo algumas dúvidas ali no chat mas eu acho que seria legal a gente eu vou projetar aqui compartilhar a tela com vocês vocês estão vendo aqui o nosso ciclone né então aqui as duas abas prep-projetos essa aba prep-projetos ela não vai mais ser habilitada para para os serviços em geral seja um sus ou privado ela vai ficar de uso exclusivo dos locais que o ministério escolheu para continuarem como sítio de monitoramento então ela não importa mais para a grande maioria dos serviços todos eles sejam público ou privados vão utilizar a partir de agora esse campo prep que é cadastro de usuários de prep e dispensação na primeira consulta vocês vão receber as duas fichas de cadastro e dispensação na segunda consulta e a subsequente só de dispensa para eu realizar eu coloco aqui os dados e o próprio ciclone já importa os dados de cadastro e vai ficar para a digitação só esses dados de cadastro já são importados então eu simplesmente na UDM vou ter que digitar a validade do formulário o teste de HIV com a data e o resultado e se a pessoa está em planejamento reprodutivo ou é gestante aquela ficha de monitoramento gigante com dados de outras ISTs de exames complementares isso não está mais essas informações ficam no prontuário do paciente o ciclone vão ser somente essas informações que a gente vai pedir para vocês digitarem então isso tem que ficar claro e o outro ponto que foi questionado com relação a prep sob demanda a prep sob demanda ela não está no nosso PCDP ainda existe um fluxo de organização para ser implementado enquanto política nacional mas já existem vários protocolos internacionais que recomendam e tem prescritores que fazem a prescrição nesse esquema prep sob demanda a gente não impede isso no ciclone mas se vocês receberem uma prescrição e o paciente foi orientado pelo prescritor a dispensa deve ser executada porque é uma outra forma de cuidado relacionado a prep não está no PCVT mas o ciclone não bloqueia essa oferta de prep sob demanda Thiago muitas ansiedades em relação ao material que você está apresentando vocês podem disponibilizar esse PPT? posso mando Carina eu mando para você e você compartilha beleza outra coisa pessoal isso a gente vai ter a nossa reunião está sendo gravada e o link vocês também vão ter disponíveis quem não conhece ainda na página do CRT a gente tem na nossa página uma área para todos os vídeos e todas as webs que a gente faz por aqui então também o vídeo a gravação dessa reunião vai estar lá tá? posso fazer uma pergunta? eu queria falar um pouquinho a Denise quer falar a Milva quer fazer pergunta vocês estão monopolizando tem 220 participantes que precisam participar gente brincadeira manda a bala brincadeira manda a bala posso falar Milva? pode não é rapidinho é da PrEP sob demanda a gente dentro do Estudo Combina estamos fazendo a PrEP sob demanda e acho que realmente é como o Tiago falou acho que é uma política que tem que ser implantada também não precisa ser uma coisa fixa que a gente vê que os usuários eles podem migrar muitas pessoas que conhecem essa modalidade no período da pandemia utilizaram porque é uma ideia de utilizar só no momento da relação sexual então é uma questão de pessoas que tem poucas relações sexuais no máximo duas por semana geralmente em média uma por semana seria interessante usar de qualquer maneira qual é a questão a dispensação é a mesma então nos nossos usuários tem mais ou menos uns 200 usuários que pegam medicamento com a gente sempre recebem para 3 ou 4 meses então não tem essa preocupação o mais importante é fazer os exames e o exame mais fundamental é o teste rápido de HIV então essa história do teste rápido ter 7 dias pelo menos é uma segurança do usuário então é importante reforçar isso porque a gente sabe que a PrEP é muitíssimo segura mas se a pessoa não tomar corretamente ela pode se contaminar então é importante você para manter a PrEP você tem que ter um exame negativo tá? era só isso obrigado já vou roubar aqui na verdade a gente tem recebido tanto a farmácia do CRT quanto a logística alguns questionamentos sobre a questão das receitas digitais e inclusive uma certa confusão entre o que é uma receita digitalizada uma assinatura e uma receita com certificação digital qual que pode ser atendida e como que as UDMs devem fazer porque do setor suplementar vem muita receita com certificação digital vocês podem falar um pouquinho disso? isso é para a gente do ministério? isso por favor tá então com relação ao uso do teleatendimento a gente tem um ofício que eu compartilhei ali no chat mas eu vou mandar novamente que faz todas as orientações com relação ao atendimento por teleatendimento e as prescrições o que o ministério aceita são as prescrições com assinatura digital reconhecidas pelo certificado ICP Brasil e existe todos os nossos formulários hoje estão em modalidade PDF editável e daí o fluxo para a organização como que a UDM vai receber se manda por e-mail isso tudo é uma gestão local mas as recomendações do passo a passo elas estão nesses dois documentos que eu vou colocar ali um deles que orienta como receber e o outro como fazer essa digitalização da prescrição e a inclusão da assinatura por certificado digital a dúvida é a questão da UDM porque muitas das perguntas são assim mas como é que eu vou dar baixa se eu não retenho a receita como é que eu vou dar baixa como é que eu vou evitar que o usuário use a mesma receita várias vezes inclusive com a questão da certificação digital tem algum jeito da UDM dar baixa nisso além do ciclone porque por exemplo o Memed é só um exemplo quando a prescrição é pelo Memed ou outros aplicativos afim no momento da dispensa isso fica registrado no aplicativo que aquela receita já foi atendida tem alguma coisa parecida para a gente fazer não porque os formulários de HIV não estão no Memed por exemplo você tem que criar o PDF e fazer a assinatura então o que a UDM pode fazer é ter uma aba dentro do e-mail que ela vai guardando essas informações ou uma pasta de arquivo então a princípio não tem esse jeito de tirar a validade dela depois que ela é apresentada então a única coisa que a gente teria é o registro da dispensa dentro do próprio ciclone exato obrigada Tiago acho que assim fica claro para o pessoal do estado também pessoal que está aí com a gente na reunião vocês querem colocar alguma questão alguma questão pendente Cris nós estamos aqui com espaço para vocês eu estava aqui cortando barato do pessoal para poder todo mundo participar tem gente com a Jane já falou a Suzana sem querer diga lá quem está falando é a Marisa de Araraquara posso falar diga Marisa de Araraquara bom dia para todo mundo bom dia eu estou aqui tentando acompanhar vocês e a nossa vivência em termos de de prép é zero né então nós estamos aqui toma liberdade até de falar em nome do meu município não sei se devo eu sou enfermeira do SAI de Araraquara e a gente tem discutido está um pouco fora da questão que vocês estão a logística de medicamento nós estamos num outro num passo antes ainda né que é a organização desse serviço no município que tem sido discutida e estamos aqui no aguardo para ver como é que a gente vai organizar a PrEP em Araraquara que é um impasse bastante importante mas está sendo discutido então estou ouvindo aí a fala de vocês e fiquei assim vi que tem outras vertentes que não estão vinculados esse serviço apenas ao SAI e ao CTA que é o foco da nossa discussão no momento em Araraquara como organizar nossos serviços serviços existentes para disponibilizar a PrEP e estamos aqui no aguardo ouvindo a fala de vocês nesses momentos todos o que eu percebo é que existe uma rede mesmo de atendimento não só restrita a questão do SAI e CTA então eu acho que a gente vai partir acho eu eu acho que participando daqui tenho eu deve ter a enfermeira do CTA que é a coordenadora do programa entendo que o Marcos como nosso interlocutor deve estar linkado conosco a farmácia que é o polo de dispensação e que nós vamos ter que a partir da fala de vocês e dessa visão mais ampliada para a gente estar rediscutindo isso rapidamente em Araraquara porque a Secretaria Municipal de Saúde ela foi mobilizada para participar conosco enfim para que a gente pudesse organizar mesmo os nossos serviços então eu tomei a liberdade de estar falando com vocês porque eu fico angustiada porque nós estamos realmente querendo fazer coisas e não estamos conseguindo então vocês dão um norte ampliam digamos assim a nossa visão nesse sentido eu to certa gente Marisa agora eu vou interromper você quer estar precisando comentar em cima do que você está falando então tá fica à vontade eu to me abrindo aqui porque eu to angustiada com a fala de vocês que bom que você falou que você falou com essa questão Marisa a nossa expectativa é que todos os salvos e o CPA possam fazer a breve não é não é que os os salvos e os CPAs não façam esses outros serviços que possam entrar que possam ser a mais agora eu fico muito preocupada com a sua fala porque a Araraquara é um papel que a gente está discutindo há tanto tempo e a gente não consegue avançar se a gente for pensar num outro serviço de uma unidade vai cair que não vai acontecer mesmo em Araraquara me permita colocar desse jeito entendeu a gente o número de pessoas que a gente precisa atender em Araraquara para iniciar a PrEP não é um número absurdo em qualquer um desses municípios não é um número absurdo é um número que a gente consegue absorver então a gente coloca para o município de Araraquara a gente coloca para o município de São Paulo a gente coloca para esses grandes municípios que ainda não tem a proflexia pré-exposição implantada o desafio que é implantar é colocar não é um número absurdo é possível a gente fazer isso tá certo então espero que tenha sido clara a expectativa é que todos o SAI e o CTA possam fazer a proflexia pré-exposição essa é a expectativa se a gente tiver outro serviço que maravilha nós nesse momento sai do CTA por favor vamos então para o CTA acho que a gente precisa retomar nossa história um pouquinho aqui com todo mundo eu vou passar a palavra depois para a Mariana mas eu só queria falar uma brevemente sobre a nossa história em relação aos CTAs no estado a gente desde 2014 a gente vem batalhando para aumentar a resolutividade dos CTAs na ótica da prevenção combinada então quando a gente fala num serviço especializado em prevenção voltado ao atendimento de pessoas mais vulneráveis que vem que se identificam com esses serviços como serviços que acolhem bem a população vulnerável a gente está colocando como norte que todos os nossos serviços especializados em prevenção que são CTAs que são CTAs junto de SAIS que esses serviços aumentem a sua resolvibilidade ao máximo tratando IST fazendo PEP fazendo PREP acolhendo a população de forma adequada fazendo gerenciamento de risco e o aconselhamento de gerenciamento de risco e otimizando as tecnologias disponíveis hoje fragmentar as tecnologias no município colocando a PREP no lugar a PEP no outro lugar a IST no terceiro lugar o que a gente está fazendo qual é a lógica da combinação das tecnologias se elas acontecerem no território de forma tão pulverizada que o usuário tenha que se locomover para encontrar cada uma delas em locais diferentes então eu volto a dizer nos municípios prioritários por controlidade nós temos em todos eles serviços especializados e em todos esses serviços na ótica da política da implementação da prevenção combinada o conjunto de ofertas deve estar disponível lá para que ele seja adequado às necessidades da pessoa num dado momento então no momento ela vai precisar de PEP no outro momento ela passa para fazer um teste no outro momento ela vai vir um usuário de PEP aí ela descontinua o uso de PEP fica só com preservativo isso vai ao longo da vida dela eu peço por favor para vocês desligarem o som a quem está com o som ligado por acaso tá e eu vou eu vou me interromper para se eu não paro de falar e vou passar a palavra para a Mariana que está aqui já esperando há um bom tempo Olá Oi vocês estão me ouvindo estão me ouvindo não estamos sim se apresentam eu sou a Mariana eu sou cirurgiã dentista e da Unicamp é é trabalha de maneira acho que bem próxima tem alguma coisa algum barulho também por aí e a gente procura fazer a prevenção combinada assim como ela é dita da melhor maneira possível então a gente tem um infectologista a gente trata as ISTs a gente encaminha os HIVs positivos para o hospital o dia do HC da Unicamp pela proximidade então isso fica muito bom a PEP é dispensada num prédio do lado numa farmácia de alto custo e fazemos os testes rápidos não temos autoteste faz um tempo já e nem gel fica aqui a dica fica a dica e estamos muito ansiosos para começar a PEP muito muito ansiosos porque nós temos uma uma população vulnerável uma população chave especial aqui entre os estudantes digamos que a ansiedade já está passando do limite temos uma dificuldade na dispensação uma dificuldade institucional então temos duas questões primeiro eu como líder da equipe sou cirurgiã dentista eu vou ter que ser a cabeça do atendimento da PEP sendo dentista e temos outros participantes outros profissionais também dentistas na equipe então minha pergunta é os cirurgiões dentistas estão dentro dessas pessoas entre médicos e enfermeiros que podem fazer a dispensação o atendimento o preenchimento de ficha etc e a segunda pergunta é se eu enquanto isso não se resolve aqui se eu posso encaminhar o usuário a pegar a medicação em outra UDM que não seja o CR que ele já está sobrecarregado então eu penso que vai sobrar PUC por exemplo tem uma discussão ampla em relação a isso então quero aqui a gente vai conseguir resolver isso agora mas enquanto isso para eu começar a dar início a essa estratégia eu vou poder encaminhar os meus usuários para uma UDM da PUC por exemplo de Campina já pode ser voltei opa quem vai comentar eu deixei você deixei Thiago caiu todo mundo é que eu acho que tem algumas questões locais mas só trazendo em relação a gente está num processo de ampliação aqui como foi com um profissional de enfermagem para articulação com o CFO saiu um ofício eu acho que semana passada aqui do DCCI para expandir a possibilidade de prescrição e cuidado das pessoas em prep por parte dos dentistas isso já deu segmento mas internamente vocês em São Paulo tem uma articulação que já está mais avançada eu acho que pode ser trazido pela equipe da coordenação eu queria ouvir um pouco a experiência do município que eu acho que poderia o município de São Paulo poderia compartilhar aqui para a gente entender como é que no município de São Paulo houve essa expansão da prescrição para farmacêuticos dentistas eu estou vendo aqui Suzete estou vendo aqui tudo bom tudo joia tudo ótimo bom dia bom dia vocês poderiam compartilhar com a gente um pouco a experiência de ampliação da prescrição aqui no município de São Paulo né é Karina nós começamos primeiro com a expansão via enfermagem nós conversamos com a área técnica técnica aqui da SMS e também com o Corém né e houve um parecer técnico do Corém que nos permitiu publicar uma portaria né para a prescrição também de profissionais médicos e médicas profissionais da enfermagem primeiras e enfermeiras e posteriormente nós procuramos as áreas técnicas aqui da escritaria né de assistência farmacêutica e também da odontologia tivemos uma posição favorável né e depois publicamos uma outra portaria então permitindo a prescrição por profissionais da rede de STIs farmacêutica farmacêutica e assistenciais dentistas né isso foi recebido inclusive pelo conselho regional né de farmácia e também o conselho federal de farmácia de maneira muito positiva inclusive chamaram a gente para fazer lives com eles né para falar sobre a questão da HIV prevenção combinada em breve e breve então a gente tem portarias aqui no município que permitem que os profissionais né da rede façam prescrição para além dos profissionais médicos e médicas uma articulação interna e também alguns conselhos né e o dono foi bem aceito a odontologia foi ótima né a gente já sabia já tinha uma discussão que os cirurgiões dentistas eles podem prescrever até antibióticos então pelo menos os da rede municipal especializado em DFT já estão fazendo também já estão com a sua autorização isso ajuda muito no dia a dia das nossas unidades a estar prescrevendo e já passando a frente aí para o nosso usuário em pré deixa eu só perguntar para vocês uma questão tem é parecer já do conselho regional de odonto e de farmácia eles deram eles já colocaram esse parecer para vocês ou não ou só deve não tem o parecer não tem o parecer do CRO mas tem a nossa portaria e não há nenhum não não a pergunta é para a Mariana porque aí a Mariana já tem o parecer e ela manda a prescrição né não porque a portaria do município é super importante é que a gente gostaria de verificar se já tem esse algum parecer positivo positivo porque aí a gente já compartilharia com todo o estado entendeu isso porém é São Paulo é você lembra Adriane é ser do conselho de odontologia ou do de enfermagem não de enfermagem de enfermagem está bacana inclusive né conselho regional de enfermagem a gente foi reunião conjunta de enfermagem a gente disponibilizou para todos conselho regional de odonto e farmácia e farmácia a gente quer passar para eles a gente pode passar de farmácia a gente tem um parecer positivo de farmácia de odontologia não tem o parecer do conselho tem a portaria do município mas não há nenhum pedido do conselho para rever a portaria por exemplo beleza beleza a gente pode estar repassando sim sem problemas a gente repassa para vocês aí no estado tá bom e a gente vai atrás de um parecer do conselho regional de odonto a gente está indo atrás do conselho regional de odonto tá legal tá fechado tá fechado tá fechado o áudio de vocês agora vai abrir não quero amar a gente vai atrás do conselho regional de odonto para ter um parecer para todo o estado com relação aos dentistas a gente vai atrás desse conselho regional de odonto de farmácia não tem um parecer igual de enfermagem mas tem uma republicação um site enfim tem uma 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 sala tem uma favorável favorável até parabenizando o município aí a gente repassa para vocês mas a gente também acha que é importante ter um parecer porque o parecer dos dois fortalece eu acho que o município está super bem mas a gente precisa que os outros municípios também tenham essa condição né Karina vamos atrás dos parecidos como a gente está se encaminhando mais para o final da reunião tem alguns dois pontos que eu acho que é importante a gente frisar tem muita gente preocupada com fornecimento de autoteste que eu acho que a gente precisa colocar só um minutinho a gente precisa colocar que a gente está regularizando esse fornecimento agora não tem mais falta de autoteste a gente teve uma transição no início do ano mas aí é uma questão só de regularizar esse pedido e essa entrega não tem falta e a gente tem uma questão com relação a capacitação da proposta de capacitação o ministério e aí a gente vai compartilhar novamente com vocês com todos esses 91 municípios que estão por implantar a PrEP no passo a passo que a gente elaborou a gente disponibiliza os links um dentre outras coisas das aulas gravadas da capacitação que foi realizada pelo DCCI enfim por um material para que a equipe pelo IAD de PrEP que existe existe o IAD de PrEP com certificação então a pergunta foi todo mundo que vai implantar PrEP passa por capacitação sim mas a capacitação é local ela pode ser organizada regionalmente pode mas o próprio serviço com material disponível capacita sua equipe pode ser com discussão de casa e cada um vai se organizar localmente conforme as possibilidades do serviço mas é muito importante que todos façam o IAD e se certifiquem pelo IAD também e organizem a rotina o fluxo a parte operacional do trabalho sempre alguns municípios por exemplo como o município de São Paulo promove discussões de casos e aprimoramento mas para além disso para iniciar o trabalho basta ter o contato com o material assistir as aulas que você sentir necessidade PCDT ou qualquer outra qualquer outra do material e fazer o IAD e fazer se precisar uma parte a parte prática está dificultada por causa da pandemia mas muitos se capacitaram também visitando outros serviços visitando e acompanhando atendimento de prep em outras unidades isso em algum quando o serviço estava mais inseguro de começar ele tomou essa esse caminho que agora em tempos de pandemia está um pouquinho mais complicado então a gente precisa analisar em que momento a gente está para ver se é possível fazer esse acompanhamento de outro serviço mas não há uma capacitação centralizada ela não está centralizada na coordenação estadual ela não está centralizada na região ela está disponível para o serviço se preparar e iniciar tá a gente tem visto vários serviços começaram assim e tem dado certo a gente dá o apoio sempre que sempre a gente está por aqui sempre a gente está recebendo casos para discutir né aqui a gente está com a Denise a Milva toda essa equipe que está aqui ela está de retaguarda e sempre que vocês têm dificuldades vocês fazem contato conosco a gente aciona quem for preciso para sanar as dúvidas de vocês e aprofundar o conhecimento ok temos mãos levantadas Flávia de Jundiaí eu vou abrir para Flávia Oi você levantou a mão eu vou abrir a palavra para você e depois a gente vai para os vai para os encerramentos por aqui duas é mas a Lourdes a Lourdes que está aí com a mão levantada também é daqui de Jundiaí entendi entendi eu abro a mão eu vou eu vou só colocar o que eu já até coloquei no chat mas só para poder colocar o ponto da gente que já faz a PrEP aqui vocês já caíram? a gente que já faz a PrEP aqui em Jundiaí há algum tempo então acho que é de 2018 para cá a gente já tem um esquema poucos profissionais realmente agora nós estamos só em dois médicos além da equipe do CTA a gente ainda não tem enfermeira organizada para fazer a prescrição mas de qualquer jeito a questão das fichas do monitoramento isso que mudou na verdade para a gente vai piorar o trabalho porque assim a gente tem essa ficha no sistema que por mais que ela seja cheia de perguntas e a gente sempre querendo que tirasse um monte de coisa que está lá porque realmente são muitas perguntas e coisas que talvez não fossem tão importantes os exames toda vez e tudo mais que a gente concorda em tirar assim pelo menos do monitoramento a gente faz o que precisa e não precisa repetir toda vez hepatite B por exemplo essas coisas mas a gente isso vai dificultar no sentido que eu vou ter que preencher uma ficha no papel encaminhar essa ficha para a farmácia a farmácia vai ter que pôr esses dados no sistema e então para dentro do SUS para a gente que já faz essa mudança não vai ajudar vai na verdade atrapalhar o do privado a gente acha que é ótimo a gente tem usuários que ligam e não tem a disponibilidade de horário para vir aqui nos horários que a gente tem consulta que tem o médico disponível que a gente não tem o médico disponível o dia inteiro todos os dias a gente já conseguiu ampliar isso mas ainda não é o dia todo mas assim eu acho que como um serviço do SUS essa mudança que tudo bem eles responderam que vai voltar que essa ficha vai ser de novo disponível no sistema daqui um tempo talvez mas assim isso vai dificultar a nossa rotina e aí a gente tem uma rotina desde então aí agora vai mudar de novo para o papel e depois vai mudar de novo para o sistema eu só queria colocar a minha crítica em relação a isso que eu acho que vai atrapalhar a gente nesse sentido do que a gente já está fazendo tá eu entendo as dificuldades e acho que quanto mais a gente puder ampliar é super importante mas para a gente essa mudança vai trazer algumas dificuldades só isso que eu queria colocar obrigado podemos responder vai lá Mil bom eu até entendo que uma vez que vocês estavam acostumados a fazer todo o registro dentro do próprio ciclom e isso já chegar automaticamente na farmácia realmente existe uma sensação de que o trabalho está aumentando de que há um retrabalho e não vou negar que isso possa ter mesmo apesar de que o formulário que é preenchido hoje mais a anotação que tem que ser feito o prontuário provavelmente equivale a tudo que você tinha que anotar dentro da aba da prep projetos que eu já vi era uma aba bastante grande a gente que está acostumado com a questão de antirretrovirais já faz isso o tempo todo porque quando a gente prescreve o antirretroviral a gente também tem que fazer o formulário de dispensação de antirretroviral não é uma coisa que as pessoas costumam reclamar nem que costuma levar tanto tempo assim por outro lado os dispensadores também já estão habituados a fazer essa digitação mais uma vez quando estava tudo lá dentro era lindo mas também não é um bicho de sete cabeças agora que a gente está informando a questão vai ser sempre a primeira a primeira a primeira o cadastro inicialmente eu acho que vai ser a primeira a coisa que vai ser um pouco mais longa vai ser a primeira vez porque a primeira vez você tem duas fichas e a ficha de cadastro que é a mesma coisa quando hoje você atende um paciente HIV pela primeira vez e prescreve um antirretroviral você tem é menor muito menor e é menor e além de tudo essa ficha é menor mas eu estou querendo dizer que assim hoje quando você tem um paciente HIV que é recente e não pegou o medicamento você tem que ter uma ficha de cadastro e uma ficha de prescrição é a mesma coisa então assim e só que menor eu vou passar com licença eu estou apertando todo mundo porque estamos 11 horas e 34 minutos eu vou passar a palavra para o Marco de Araraquara certo? Marco diga lá bom dia a todos eu estou aqui com a Karina que é da farmácia da RS ela tem algumas dúvidas também para estar colocando perguntando para vocês então eu vou passar a palavra para ela ok? beleza Marco bem vindo bom dia tudo bem? é eu estou dando um apoio para o componente estratégico a nossa dúvida é em relação a solicitação desses medicamentos porque a gente entende que no geral o pessoal faz o pedido pelo ciclone e a gente fornece esse medicamento chega para a gente e a gente dispensa para as UDMs mas uma vez que a gente não tem nenhuma UDM cadastrada no município de Araraquara nem na nossa região a partir do momento que a gente abre essa solicitação essa possibilidade de os médicos particulares fazerem a prescrição como é que eu vou solicitar e fornecer esse medicamento para esse médico fazer o atendimento beleza quando a gente pediu para habilitar todas as UDMs com a funcionalidade PREP foi passado um e-mail para todas as DRS que elas fizessem um pedido extra do Truvada enfim por quê? porque inclusive já tinha passado o período do fechamento da PA Ciclone então o próprio ministério já tinha sinalizado alguma coisa fora da própria PA e agora iniciando agosto a situação foi a mesma todo mundo fechou a PA e tinha agora já aparecendo para todo mundo ou pelo menos deveria aparecer para todas as UDMs o medicamento então a gente esperava que as unidades solicitassem cinco tratamentos três tratamentos dois tratamentos enfim é aquilo que a gente colocou uma estratégia que abriu enfim ela ampliou e a gente não tem como adivinhar qual vai ser essa demanda por UDM então teve unidade que ela estimou cinco tratamentos dez tratamentos e a gente para ficar conversando por e-mail telefone enfim em contato com a logística falou olha saiu mais do que o esperado está tudo bem aqui enfim quando está tudo bem ninguém fala nada só fala quando realmente está precisando reabastecer então é isso se na sua DRS não for feito pedido a gente eu tenho estoque a gente enfim estima algum algum quantitativo e você encaminha para as UDMs mesmo tendo passado o período da PA-Ciclon fechamento isso não impossibilita absolutamente nada a gente pode fazer isso agora durante o mês mesmo a gente pode conversar estimar cinco tratamentos para cada UDM enfim e a gente atende está tranquila nesse sentido neste momento e agora só para deixar claro mais uma coisa que eu não sei se isso também fazia parte da dúvida não houve um cadastro de UDM para PREP quem é UDM também pode prescrever PREP foi isso inclusive dispensar PREP isso inclusive que a Ueda quis dizer como quando ela disse que todas foram habilitadas nenhuma UDM tem que pedir cadastro ela só tem que pedir remédio cadastrado ela já está uma vez que a funcionalidade ali já já está aberta agora sim se alguma UDM reforça não 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 consegue enxergar a PREP dentro do ciclão operacional liga para a gente a gente conversa com a informática do ministério algum problema de informática eu acho que isso não é nada diferente tão difícil de consertar de acertar ficou claro tudo bem obrigada isso então beleza então nós vamos continuar aqui com seis municípios prioritários que eu tenho aqui para que eles acendam a luzinha lá nos seus nos seus para que eles possam estar participando porque a gente para realizar a PREP está meio difícil não conseguimos nenhum até agora mas vamos continuar batalhando para que eles então é o seguinte pessoal em atenção aos nossos limites de reunião eu vou passar a palavra para que faça as considerações finais o DCCI equipe Thiago Juliana Ana por favor façam suas considerações finais para que a gente possa encaminhar para o final da reunião só agradecer vocês pela disponibilização do espaço para a gente é importante esclarecer essas dúvidas do nosso total interesse a expansão da oferta de PREP acho que a importância dessa política de prevenção combinada já está bem fundamentada com relação às evidências nacionais e internacionais a gente precisa conseguir reduzir a incidência de HIV e esse processo a gente sempre contou com vocês enquanto Estado carro-chefe de condução da expansão e que agora é um novo momento e eu acho que é um momento que já se esperava há muito tempo a gente tem bastante segurança com relação ao processo que está sendo feito não é nenhuma medida irresponsável tudo é baseado em evidência é muito bem fundamentado no processo que foi feito com uma certa lentidão nos últimos tempos mas entendendo que por ser uma política nova que tem uma série de tabus com relação a sua implementação mas que agora é um momento de expansão mesmo e a gente está nesse novo processo que vai ser o marco para a expansão de PREP no Brasil então ficamos à disposição temos contato direto com vocês da coordenação e precisando é só acionar a nossa equipe muito obrigado Thiago muito obrigado a todos a todos que estiveram presentes nessa reunião eu acho que de início uma coisa que as pessoas ficam meio apreensivas quando se trata de uma mudança mas eu acho que se a gente trabalhar em conjunto a gente consegue aumentar essa disponibilização de PREP para todo o estado de São Paulo nós sempre estaremos aqui para dar qualquer tipo de apoio e ajuda a todos os municípios a todas as GVEs contem com a gente mas a gente espera que todos os municípios de São Paulo tenham pelo menos algum serviço que possa dar esse tipo de atendimento lembrando que PREP é prevenção e quando a gente trabalha com prevenção a gente reduz a infecção reduzindo a infecção também a gente retira um pouco de pessoas chegando nos nossos serviços então vamos pensar dessa forma e a gente vai estar aqui para ajudar e capacitar melhorar e tentar ir atrás de todos os conselhos para ver se a gente consegue aprovação e liberar para todo o município de São Paulo muito obrigado a todos e eu vou só finalizar dizendo vocês que ainda não iniciaram primeiro parabéns a todos que nesses dois anos que veja bem 2018 19 3 anos de trabalho conseguimos chegar a 54 municípios parabéns para o nosso Estado nesse sentido eu acho que a gente fez uma onda segunda onda e a gente vem vindo num ritmo bem bom de ampliação da PREP mas agora é o que o Thiago falou agora é uma nova forma uma nova possibilidade de avançar então fiquem tranquilos nós enviaremos a todos o passo a passo da implantação que foi aprimorado com vocês municípios que já implantaram conforme vocês foram apresentando necessidades nós complementamos esse passo a passo nós disponibilizaremos apresentações links contem conosco no prepsus arroba crt ponto saúde ponto sp ponto gov ponto br e vamos em frente acho que agora a gente consegue avançar um pouco mais contando com a parceria de todos os municípios e de todas as regiões e agora gente junto mais próximos das DRS das UDMs aqui numa força conjunta área técnica de atendimento e logística acho que isso a gente vai vai dar um passo grande agora pra frente então parabéns a quem já está na parada que venham agora que cheguem os novos municípios e vamos em frente acho que a gente vai logo em breve possivelmente se ver novamente numa reunião dessa com boas notícias muito obrigada a todos pela disponibilidade dessa reunião tão longa numa manhã de terça-feira e até breve pessoal obrigada então a gente agradece a todos e a todas que estiveram aí com a gente nessa manhã eu só queria só fazer um reforço só que teve tiveram algumas questões aqui no chat sobre a primeira dispensa né pra 30 dias então eu fui lá agora com o Antônio da informática verificar porque era pra ter um bloqueio né na ficha nova a primeira dispensa não pode ser feita pra mais de 30 dias essa orientação continua valendo a gente vai tentar corrigir isso agora no ciclone hoje ainda mas a gente quer deixar reforçado com vocês né a orientação de pré-primeira dispensa é de 30 dias não pode ser feita para mais de 30 dias tá a gente tá com esse errinho aí a gente vai corrigir eu verifiquei isso agora ali com a informática mas hoje a gente já vai conseguir corrigir isso tá só queria deixar esse esse recado ainda no final agradecer e colocar a gente sempre a parceria com São Paulo é de muito tempo a gente continua aqui o que vocês precisarem a gente tá muito feliz com a possibilidade de de incorporar novos serviços novos pontos de cuidado na verdade né para usuários de prep contem com a gente o que vocês precisarem a gente tá à disposição e a gente se compromete a mandar também a nossa apresentação para a Karina e ela disponibiliza para vocês obrigada bom dia a todos e a todas eu tenho um computador eu tenho um recado aqui para não vir e a todas Tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau, pessoal.